A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, colocou em sigilo a investigação da morte do cão Joca. Por que? A gente vai tentar entender agora na reportagem do Álvaro Noceira. A Agência Nacional de Aviação Civil decretou sigilo na investigação sobre a morte do cachorro Joca, após um erro em um voo da Gol. Antes, as informações sobre o processo investigativo estavam disponíveis no site da ANAC. Na última semana, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e o presidente da Agência Reguladora, Tiago Pereira, decidiram pela abertura de uma investigação para apurar as falhas do transporte que ocasionou a morte do cão, vítima de uma parada cardiorrespiratória. O cachorro Joca, da raça Golden Retriever, saiu do Aeroporto Internacional de Guarulhos com destino a Sinop, no estado do Mato Grosso, mas por erro da companhia aérea, ele foi levado para Fortaleza e, quando retornou a São Paulo, já estava sem vida. No final de semana, dezenas de tutores realizaram uma manifestação, cobrando ações por parte da companhia aérea e providências do Poder Judiciário, no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O dono do cachorro, João Fantasini Jr., compareceu ao protesto vestindo uma camiseta com os dizeres. Justiça pelo Joca. A família acusa a companhia aérea de negligência. O presidente também se manifestou sobre o caso. Lula afirmou que a empresa deve prestar contas e que é preciso fiscalizar o transporte aéreo de animais. Agradecimentos. Obrigado.